Aaaaaaah, rapaz, sai da minha vida. Nunca, nunca, nunca na vida. Mano, é o seguinte, fomos bagulho de novo começando, só que eu tô no time filho de uma puta. Ainda assim que o meu cara cruzaram, tá ligado? Só que aí, tudo bem, os caras deixaram ninguém e meio. Só tenho o cabelo, vou falar é nada, entrou no meio. Entraram no meio. Passou. Tem fundo também, Edu. Ficou sem bala, sem bala, fulho. Pega a block, pega a block ali, ó. Joga muito, moleque, que isso? Vou tomar o seu filho de uma puta, filho de uma puta, do diabo. Não segura bem, não tem jeito. Dá smoke na puta. Nossa, que homem bom esse. Quer que eu faça o bem? Mano, se possível, eu agradeço. Porque, por exemplo, eu quero ficar meio. Vai, B, que eu tô meio, mano. Pega o fundo aí. Boa. Surprise. Eu vi três fundos, mano. Tem dois vivo, como é que você viu três? Você é louco, meu vagabundo. Eu tava vivo na hora. Essa aqui eu gosto dela. Sim, fazia barulho, viu? Bombe, bombe, bombe e carro, olha. Já foi? Dentro do bombeiro. Ah, diabo. Mata e vira barulho. Boa. Ah, esse cara, você é bom. O seu Evandro Mosquetão, mano. Confia no seu. Ele é global, mano, esse cara. Vixe, global é massa mesmo. Gosto muito dele, pessoas globais. Ele tá no BBB agora, tá ligado? Ele é líder do grupo, tá ligado? Não é o viadinho lá? Será por que lá? Nada, eu sou o pegador. Pulo. Tá bom. Aí tem um cara nas costas que quer me marcar antes. Quer postar um leitão comigo? Então vem aqui então pra você ver. Tem um nego miado lá, viu? Boa. Estão miados, dois. Tem pistola, irmão? O último também. Menos meia parte. Não, não tem. Não tem pistola. Acabou. Ih, tem uma ajudada ali em cima. Não me atire, obrigado. Vamos pra cima, vamos pra cima dos caras. Vamos pra cima dos caras, irmão. Vamos pra cima dos caras, irmão. Me matou, filho de uma p***. Ele vai passar? Passa. É sério, mano. Tome, filho de uma p***. Tome, filho de uma p***. Você quase ficou na base. Nossa senhora. Peguei no p***. Vai passar varanda. Aí ele me solou. Não, irmão. Não, irmão. Não me matem os aliados. Agora eles vão ruxar mais louco. Eu vou abrir o fundo, mano. Marcar. Eu não sou zagueiro, meu parceiro. Você manda? Eu sou brabo. Eu sou mais brabo do São Gonçalo. São Gonçalo só tem brabo mesmo. É, me deixou com 5 de HP aqui, rapaziada. Como é que faz? Milba. Nunca, nunca, nunca na vida. Caralho, ué. Rapaz, sai da minha vida. É, me deixou com 5 de HP aqui. As horas de geral é como dá pra matar mesmo. É, me deixou com 5 de HP aqui. Você vai desacreditar. Se liga só. É, é, é. Tá tirando em mim esse maluco aqui, rapaz. Olha só. Aí, ó. Não, agora... Tô brabo agora. Agora tô brabo. Vai vir um caixa pro baixo. Vai ruxar. Você vai ver. Ó. Ele tá aqui, ó. Não veio? Então é porque você tá com medo. Então é porque você tá em choque. Eu vou pra cima, então. Se você tá em choque. Tá ligado? Eu matei um, pelo menos. E agora? Agora tem que fechar o outro. Ele tá aqui. Eu morri pra ele. Pra ela. Vixe, rapaziada. Vamos pra cima, ô filho da puta. Isso é verdade, amigo. Botei pra dentro de alguém, ô filho da puta. Vamos saber aqui, então. Vai na frente da zona. Isso é muito pato. Espera o meu toque. Espera o meu toque. O bandagem vai. Bora, 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 bora. Aí eu fiz a boa. Aí eu fiz a boa pra estar correndo. Que é o... Tem ninguém lá. Plantei. Vai, vai pro escuro. Vai pro escuro. Vai pro escurinho. Eita porra. Pra base ter, base ter o último. Help. Nunca perdi pra uns caboclos desse aqui, rapaz. Pode deixar com o pai. Varanda, varanda e base. Varanda e base. Aí, ó. Tem um varanda. Ganharam. Ganharam, ganharam. Ai, seu filho da puta do diabo. Rapaziada. O jogo foi bão. O jogo foi bão. Nunca perdi. Eu falei pros caras. Nunca perdi, entendeu? Agora, o nego vem desacreditado no meu potencial, entendeu? Ah, vai se fuder. Elogio assim, bonitão. Gostoso do diabo. Mano, seguinte. Tinha um águia. Deu ser cruzado, tá ligado? Dá like no vídeo aí, tá ligado, mano? Que se bater 3 mil likes, mano. Até sexta-feira. Sexta-feira tem um vídeo novo, tá ligado? Da Ju. A Ju bolada. Entendeu? O vídeo eu nem fiz ainda, mas eu vou dizer que tá bom, porque eu não sei. Vai que fica bom. Mano, dá like no vídeo aí. Eu vou indo nessa. E falou. Tchau.